Salve, salve galerinha, beleza? Me pediram pra mim gravar aqui, eu falei esse dia de comida sobre sal Hoje é quarta-feira Rapaz, é dia... Não lembro o dia, se é 6, 7, se é 6, se é 5 Quarta-feira Aqui já é 15 para as 3 da tarde, 3 horas a mais que no Brasil Estamos no inverno, mês de dezembro de 1917 E eu vou mostrar algum dos sals Sais, é sais né, fala sais Que eu uso pra cozinhar É claro que no Brasil tem, mas é muito caro Tá muito difícil o acesso a esse tipo E aqui é barato, aqui a gente tem acesso muito fácil E pelo salário que a gente ganha aqui, ele é barato Então, se é bom a gente usa Uma coisa que eu digo pra vocês Quem conhece e se aprofundar mais em pesquisa Não usa sal refinado Sal refinado, esse sal que a gente compra Todo mundo, praticamente 90% das pessoas usam É o maior veneno que vocês podem pôr no sangue Então dá uma pesquisada sobre sal, essas coisas Que vocês vão ver que há uma grande diferença de sal E o sal refinado, ele faz muito mal É preferível, vou conseguir comprar o sal grosso Aquele sal de churrasco Pôr num moedorzinho disso aí Ou moer num pilãozinho, alguma coisa E usar aquele sal grosso, o bruto É muito mais saudável Vai por mim Ó, então deixa eu começar Esse aqui, então esse é o sal marinho Que é um sal mais comum aqui E não deixa de ser bom É Só que ele é mais comunzão Se você usa ele mais no dia a dia mesmo assim Ele é um sal grosso, né Não é um sal refinado A gente moe ele e usa Esse aqui é o sal do rosa Sal do Himalaia Ó Ele é o sal do Himalaia É um sal saudável, puro E uma qualidade excelente Esse aqui é uma espécie de sal defumado Ele tem um gosto de Pra carne não tem coisa melhor, sabe Ele é sal defumado É excelente Muito bom Tem um cheiro gostoso, defumado Ele é umas folhinhas de sal Defumado Esse é o sal marinho puro Que é a flor do sal Pode ver que ele é um pouco mais escuro De que esse aqui branco Esse é colhido a mão também E esse aqui é o sal azul É um sal lá do Iraque Ele tem uns fragmentos azuis No meio dele, ó Ele é um excelente De um sal também É Vocês podem pesquisar no Google Você vai encontrar Sobre esse tipo de sal Aí, ó Então esse dia Quem perguntou pra mim E eu Tô fazendo esse videozinho Pra mostrar pra vocês aí Não é esdobar Não é nada Aqui a gente tem esse Acesso fácil E não é tão caro Comparando com O ganho daqui Então a gente procura usar isso É muito mais saudável Tem uma história De um cara De um médico Que tava preso Num país aí E ele Dentro da cadeia Ele salvou muita gente Usando Uns grãozinhos de sal marinho Com água De manhã cedo E tomava Ele não sabia o que fazer Pra ajudar o povo Da cela carcerária E Salvou muita gente Usando De manhã cedo Um pouco de sal Umas pedrinhas de sal E água Gente Tira o mito De que sal é isso Sal faz mal pra isso Sal faz mal pra aquilo Isso aí É a indústria farmacêutica Que Coloca isso na cabeça da gente Dá uma pesquisada Boa sobre sal Que vocês vão entender É muito importante O sal é muito rico Em muitos minerais E se você procurar Estudar um pouco Sobre o sal Você vai ver Quais as diferenças Beleza galerinha Um abraço Tudo de bom